A Biologia da Crença Bruce Linton A evolução sem as mandíbulas da morte Embora Darwin tenha sido o mais famoso dos evolucionistas, o primeiro cientista a estabelecer a evolução como um fato foi o grande biólogo francês Jean-Baptiste de Lamarck Lamarck, 1809, 1914, 1963. Até mesmo Ernst Mayer, o arquiteto do neodarwinismo, uma versão moderna da teoria de Darwin, que incorpora a genética molecular do século XX, concorda que Lamarck foi de fato o pioneiro na área. Em seu clássico de 1970, Evolution and the Diversity of Life, Mayer, 1976, página 227, a evolução e a diversidade da vida. Ele declara, abre aspas, a mim parece que Lamarck tem um bom motivo para ser denominado fundador da teoria da evolução, e assim é chamado por diversos historiadores franceses. Ele foi de fato o primeiro autor a dedicar um livro inteiro à apresentação de uma teoria de evolução orgânica, e foi o primeiro a apresentar todo o sistema de animais como o produto da evolução. Fecha aspas. Lamarck não apenas apresentou sua teoria 50 anos antes de Darwin como ofereceu uma explicação menos drástica para os mecanismos da evolução. Sua teoria diz que a evolução está baseada em uma interação cooperativa entre os organismos e seu meio ambiente, que lhes permite sobreviver e evoluir em um mundo dinâmico. Afirmava que os organismos passam por adaptações necessárias à sua sobrevivência, em um ambiente que se modifica constantemente. O mais interessante é que a hipótese de Lamarck sobre os mecanismos da evolução se ajusta muito bem à explicação dos biólogos modernos sobre como o sistema imunológico se adapta ao meio ambiente da mesma maneira que descrevia acima. A teoria de Lamarck foi duramente criticada pela Igreja. O conceito de que os seres humanos evoluíram a partir de formas de vida mais primitivas foi considerado heresia. Lamarck também não recebeu o apoio de seus colegas cientistas. Como eram, todos criacionistas ridicularizaram suas ideias. Um biólogo de desenvolvimento alemão, August Weissmann, foi ainda mais longe quando fez testes para provar que, ao contrário do que Lamarck dizia, os organismos não transmitem traços ou aprendizado sobre sobrevivência adquiridos em sua interação com o ambiente. Em uma de suas experiências, cortou a cauda de um casal de ratos e os colocou juntos para que procriassem. Dizia que, se a teoria de Lamarck estivesse correta, os pais transmitiriam a prole e a ausência da cauda. Mas os filhotes nasceram com cauda normal. Weissmann repetiu, então, a experiência com 21 gerações, mas nenhum filhote nasceu sem cauda. O que o levou a concluir que a teoria de Lamarck estava errada. A experiência de Weissmann, porém, não testava realmente a teoria de Lamarck. Sua hipótese era que as mudanças evolucionárias levam imensos períodos de tempo. Nas palavras do biógrafo L.J. Jordanova Em 1984, Jordanova escreveu um artigo mostrando que a teoria de Lamarck era fundamentada em uma série de proposições, incluindo, abre aspas, As leis que governam organismos vivos produziram formas muito complexas em imensos períodos de tempo. Fecha aspas. Jordanova, 1984, página 71. A experiência de Weissmann, que durou cinco anos, obviamente não era o suficiente para testar a teoria. Outra falha na experiência é que Lamarck jamais afirmou que todas as mudanças em um organismo seriam transmitidas a seus descendentes. Segundo sua teoria, os organismos adquiriam traços, como mudanças em formato ou tamanho da cauda, quando se tratava de mudanças necessárias à sua sobrevivência. Embora Weissmann pensassem que os ratos não precisavam de sua cauda, ninguém perguntou a eles qual era a sua função para a sobrevivência da espécie. Apesar de todas as falhas, o estudo dos ratos sem cauda ajudou a destruir a reputação de Lamarck, que acabou sendo ignorado. O evolucionista C. H. Wadgton, na Universidade de Cornell, escreveu em The Evolution of an Evolutionist, Wadgton, 1974, página 38, A evolução de um evolucionista. Abre aspas. Lamarck foi o único na história da biologia a ter o nome ridicularizado e a sofrer abusos por suas teorias. A maioria dos cientistas que propõem novas teorias acaba se tornando ultrapassada. Mas poucos autores tiveram seu trabalho tão criticado e rejeitado mesmo dois séculos depois, a ponto de os céticos acreditarem que ele tinha a mente perturbada. É preciso admitir que Lamarck foi julgado injustamente. Fecha aspas. Wadgton escreveu estas palavras 30 anos atrás. Hoje, a teoria de Lamarck está sendo reavaliada sob a perspectiva da nova ciência, que não considera totalmente erradas as suas ideias, nem totalmente corretas as de Darwin. A manchete de um artigo do famoso periódico Science, de 2000, já indicava grandes mudanças. Abre aspas. Será que Lamarck estava totalmente enganado? Fecha aspas. Walter, 2000. Um motivo para os cientistas reverem a teoria de Lamarck é que os evolucionistas levam em consideração a grande importância da cooperação na manutenção da vida na biosfera. Inúmeras experiências científicas já mostraram as relações simbióticas da natureza. Em Darwin's Blind Spot, Ryan, 2002, p. 16, O Ponto Negro de Darwin O físico inglês Frank Ryan narra uma série de relações, incluindo a de um camarão amarelo que agarra comida enquanto seu parceiro, um peixe gobe, o protege de seus predadores e o de uma espécie de caranguejo que carrega uma anêmona rosa sobre sua casca. Abre aspas. E a brava anêmona se beneficia com esta parceria, pois fica com todos os restos dos alimentos do caranguejo. Mas o conceito de cooperação da natureza vai muito além desses exemplos simples. Abre aspas. Os biólogos estão descobrindo cada vez mais associações entre animais que evoluíram paralelamente e continuam a coexistir, desenvolvendo em seu interior micro-organismos que são necessários para sua saúde e desenvolvimento. Fecha aspas. Isso é descrito em um artigo recente da Science, chamado Sobrevivemos com a Ajudas de Nossos Pequenos Amigos. Rob et al. 2004. O estudo desses relacionamentos é um ramo da ciência que hoje está se expandindo rapidamente, chamado Biologia de Sistemas. O mais engraçado é que nas últimas décadas aprendemos a combater os micro-organismos usando os mais diferentes produtos químicos, de sabão antibacteriano a antibióticos. Mas essa prática simplista ignora o fato de que diversas bactérias são essenciais para nossa saúde. Um exemplo clássico de como os seres humanos se beneficiam dos micro-organismos é o das bactérias presentes em nosso sistema digestivo, essenciais para a nossa sobrevivência. Agindo em nosso estômago e trato intestinal, elas ajudam a digerir os alimentos e permitem a absorção das vitaminas que mantêm nossa saúde. Esta cooperação entre micróbios e humanos é o motivo pelo qual o uso desenfreado de antibióticos pode comprometer a sobrevivência de nossa espécie. Esses medicamentos eliminam micro-organismos nocivos ao nosso organismo, mas também matam indiscriminadamente aqueles que são essenciais para nossa saúde. Estudos recentes da ciência do genoma revelam mais um tipo de mecanismo de cooperação entre as espécies. Alguns organismos parecem integrar suas comunidades celulares partilhando seus genes. Antes, se pensava que os genes eram transmitidos exclusivamente à prole de cada espécie por meio da reprodução. Agora os cientistas estão descobrindo que os genes podem ser compartilhados não apenas entre os membros da mesma espécie, mas também entre outras. Esse processo de transferência genética acelera a evolução, pois os novos organismos podem adquirir experiências já aprendidas pelos outros. com essa troca de genes, os organismos não podem mais ser vistos como entidades separadas. Não existe mais uma suposta divisão entre as espécies. Daniel Dream, gerente do Departamento de Energia do Projeto Genoma, declarou a Science em 2001. Não temos mais como simplesmente qualificar espécies. Penície, 2001. Mas essa troca de informações genéticas não ocorre por acidente. Trata-se de um método que a natureza utiliza para aumentar as chances de sobrevivência da biosfera. Como já mencionei, os genes são os arquivos de memória das experiências aprendidas pelos organismos. Essa nova descoberta de que a troca de genes entre as espécies mostra que as experiências podem ser compartilhadas por todos os indivíduos que compõem a grande comunidade da vida. Obviamente, o conhecimento desse mecanismo de transferência torna a engenharia genética ainda mais perigosa. Por exemplo, experiências simples com genes de tomates podem ir muito além daquilo que se imaginava e acabar alterando toda a biosfera de uma maneira irreversível. Um estudo recente mostra que quando humanos ingerem alimentos geneticamente modificados, os genes criados artificialmente se misturam e alteram as características das bactérias benéficas do intestino. Heritage, 2004. Netherwood, 2004. E a transferência de genes entre vegetais geneticamente modificados e espécies nativas deu origem a espécies e sementes altamente resistentes, mas de potencial ainda não conhecido. Milhos, 2003. Haygood, et al., 2003. Desplank, et al., 2002. Spencer, e Snow, 2001. Os engenheiros geneticistas jamais levaram em consideração os possíveis resultados de suas experiências ao induzir organismos geneticamente modificados no meio ambiente. Agora estamos começando a sentir os efeitos dessa omissão à medida que esses genes se espalham, causando alterações em outros organismos do meio ambiente. All Truth at All, 2004. Segundo os evolucionistas genéticos, se não aprendermos as lições da natureza que nos ensinam a importância da cooperação entre as diferentes espécies, podemos pôr em risco o destino da raça humana. Precisamos avançar além das teorias de Darwin, que enfatizam apenas a importância dos indivíduos e entender a importância da comunidade. O cientista inglês Timothy Lenton apresentou evidências de que a evolução depende mais da interação entre diversas espécies do que a interação do indivíduo somente com a sua própria espécie. Só sobrevivem os grupos que melhor se adaptam ao ambiente, não apenas seus indivíduos. Em um artigo publicado pela Nature em 1998, Lenton declara que devemos concentrar nossa atenção nos indivíduos e em seu papel na evolução. Abre aspas. Temos de considerar a totalidade dos organismos e seu ambiente físico para entender quais traços persistem e são dominantes. Fecha aspas. Lenton, 1998. Lenton concorda com a hipótese de Gaia, de James Lovelock, segundo o qual a Terra e todas as suas espécies constituem um único organismo vivo e interativo. Todos os que defendem essa ideia concordam que, ao afetarmos o equilíbrio desse super-organismo, a que Lovelock chama de Gaia, seja pela destruição das florestas, da camada de ozônio, seja pela alteração genética dos organismos vivos, podemos ameaçar sua sobrevivência e, consequentemente, a nossa. Estudos recentes do Conselho Britânico de Pesquisas do Meio Ambiente Britannic Natural Environment Research Consum. Confirmam essa possibilidade. Thomas et al., 2004. Stevens et al., 2004. Embora já tenha havido cinco extinções em massa na história de nosso planeta, todas parecem ter sido causadas por eventos extraterrestres, como um cometa que se chocou contra ele. Um dos novos estudos conclui que o mundo natural está passando pela sexta extinção, Lovell, 2004. Mas, desta vez, o motivo não vem de fora. Segundo Jeremy Thomas, um dos autores desse estudo, esta extinção está sendo causada por um organismo animal, o homem. que a percepção aetta robusta está evoluciona na behandemia ou natrl ocupar 겁 dilucionado par o o metal